Vamos lá, nós temos o diretor falando mal de assistir filme no celular, você se incomoda aí. Vamos falar do David Lynch aí. Olha aí, hein, David Lynch! Ele criticou diversas coisas. O David Lynch é um diretor extremamente importante pra história do cinema aí. Um diretor que faz uns filmes extremamente difíceis, fez uma série extremamente difícil como o Twin Peaks. É um pensador desses do cinema, diretor das antigas. Tem seus 77 anos, importante fazer esse background aí, né, pra falar, porque é uma visão mais velha sobre assuntos, né? Temos aqui, ó, está tudo nos malditos livros de história. Que é tipo assim, ele tá falando basicamente que tudo que é adaptado, tudo que vai pro cinema, veio de algum livro. Tipo, vai fazer não sei o que do Harry Potter, tá lá nos livros do Harry Potter. Tem, não sei o que, Os Seus Anéis, é livro de Os Seus Anéis. Tudo tá no livro, o pessoal parece que não cria os filmes mais e tem um ponto, né? É um ponto isso, né? Isso eu acho interessante e é verdadeiro. Tudo é franquia agora, cara. A manchete do The Guardian, né, que é a matéria do The Guardian, ó, está tudo nos malditos livros de história. David Lynch protesta contra a morte dos cinemas. A morte dos cinemas é ótima. Vamos ver aqui, ó. David Lynch quebrou o silêncio da mídia com uma entrevista para a revista francesa Carriers do Cinema. Famosíssima, né, Carriers. Na qual aproveitou para protestar contra a experiência de assistir filmes em plataformas de streaming. Caô, David Lynch, vai comprar essa... E antes, até do que ele fala, sabe o que é muito louco, muito engraçado? É que ele contribuiu de uma maneira, até diria, incontestável para o nascimento das séries de TV como... De mistério e tudo mais, né? Porque o Twin Peaks foi um troço que ele fez, assim, e é um diretor de cinema, já famoso, né, o Lynch, pô. E aí ele decidiu fazer uma série de TV porque ele quis, porque era uma linguagem diferente. Olha que loucura, ele está reclamando de linguagem. E ele foi lá, um dos caras que foi lá e, tipo, naquela época que ele fez a série de Twin Peaks, as séries eram uma coisa que a gente chamava de latado, que era uma coisa... Isso. Malfeita, pouco dinheiro e não sei o quê, as histórias não eram levadas a sério, eram todas procedurais e tudo. E o cara vai lá, cria um troço que é cultuado até hoje... Twin Peaks, né? E... Aí tem... Essa que é a questão da carreira do cinema. Ele fez uma última temporada para a série que já estava... Já tinha sido terminada, né? Ele fez a série, aí ela foi cancelada e aí ele conseguiu fazer um filme para terminar a série. Então são duas temporadas e o filme. E aí, ele com a Netflix... Não foi! Com a Netflix, ele foi lá e criou mais uma temporada de Twin Peaks. Que foi tão conceituada, principalmente dentro do público da própria série, né? Porque é uma maluquice do cacete. Que a carreira do cinema, ela faz sempre uma lista dos 10 filmes do ano, né? Todo ano ela faz isso. E ela botou Twin Peaks, que não é um filme, é uma série, como um top 1. De pior filme do ano, quando saiu Twin Peaks. Então, tipo... Ele foi... É muito doido isso. Ele continua aqui, ó. Ele diz... O... Que o coronavírus acabou com a exibição dos filmes nos cinemas. E isso é um ponto importante. É por isso, inclusive, que a gente está fazendo esse vídeo exclusivamente sobre esse assunto. Porque poderia estar num giro de notícias, uma coisa assim, mas é muito sobre esse assunto aqui. Lynch disse... Os longas-metragens estão em um lugar ruim. As séries tomaram seu lugar. Você pode se sentar e realmente ter uma experiência de entrar em um mundo totalmente novo. Agora, esse está nos malditos livros de história. É angustiante. Eu acho que tem um ponto aqui que o David Lynch diz. É que realmente as séries tomaram o lugar de muitos filmes, né? Tem muita gente que prefere assistir série do que assistir filme hoje em dia. Eu já vi tanta série que eu quero ver filme. Porque filme acaba logo ali. E aí é bom. Mas quando sai uma série muito boa... Tipo, estou vendo aí sucesso, né? E você... Caraca, sucesso é um negócio absurdo. Tomara que continue. Vai acabar agora na quarta temporada. Mas a gente tem ali, cara... Quatro temporadas, entendeu? Contando aquela história. E tem história que só em série você consegue aprofundar em personagens. Não tem jeito. O cinema, um filme de duas horas e meia, ele consegue aprofundar, desenvolver os personagens e tudo. Mas muita coisa vem da sua cabeça também, né? E você ajuda na confecção da ideia sobre aqueles personagens. Uma série, ela consegue realmente desenvolver. Trabalhar essas paradas. E realmente, se você pensar, o cinema como era antigamente, ele ficou realmente nos livros de história, sabe? Hoje a gente tem um streaming que é a grande fonte de entretenimento de basicamente o mundo inteiro, né? Por causa da acessibilidade também. Uma coisa que muitos cineastas esquecem é o quanto o cinema é caro. Hoje o ingresso de cinema é mais caro do que uma mensalidade de streaming. Então, o que é que vale mais a pena? Assistir um filme ou assistir por um mês diversos filmes, diversas séries e etc? Isso eu tivesse... Você fala muito hoje em dia, Rogério, sobre a experiência do cinema, né? O que vai fazer... Quem foi que falou isso? Tem um diretor que falou que hoje em dia tem que criar motivo para as pessoas irem ao cinema. Tem que ter uma razão ali que vai impulsionar as pessoas a irem para o cinema. Porque senão, você vai ficar ali criando filmes normais e as pessoas vão esperar entrar no streaming, né? É, exatamente. Eu acho que faz muito sentido. O que eu... Ah, foi o Kenneth Branagh, o diretor lá de... É verdade, de verdade. Quando ele fez isso. Mostre no Nilo e tudo mais. Ele falou isso assim, ó. Para conseguir convencer as pessoas a irem aos cinemas, hoje em dia precisamos dar uma boa razão para que saiam de casa. Tem que ser uma experiência diferente, única. É, você tem que fazer com que, tipo, não... É que nem, por exemplo, os filmes do James Cameron. Você sabe que quando você assistir em casa, vão continuar filmes bons. Mas não vai ser mais a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que você assistir Titanic no cinema, você assistir Titanic em casa, por exemplo. Exato. Mas uma coisa que eu perguntaria para o Lynch, se eu estivesse nessa entrevista, se eu tivesse essa honra absurda de entrevistar o David Lynch um dia, eu perguntaria para ele o que ele acha que aconteceria no caso, por exemplo, da pandemia, né? Que a gente perdeu tudo, né? A gente teve que ficar trancado em casa. O que teria acontecido com o mundo do cinema, de Hollywood, se não fosse os streamings? É? O que que ia acontecer? Porque, assim, houve essa parada e a produção cultural não acabou exatamente porque o streaming, não só a produção, como a exibição e tudo mais. E isso ajudou muito as pessoas em casa a lidar com aquele fato de você não poder sair. Eu acho que muito foi, as pessoas migraram, foram para o streaming como uma fuga. É, mas esse sintoma, Rogério, de que as pessoas estão trocando o streaming pelo, aliás, trocando o cinema pelo streaming, não é só por causa da pandemia, né? Antes mesmo, os números do cinema estavam já caindo nos últimos anos, né? Então, se você pegar essa análise assim, você consegue perceber que o momento era que os streamings já estavam mais fortalecidos e aí quando chegou a pandemia com os cinemas fecharam, só tinha os streamings, né? Os streamings e a TV. Aliás, nem a TV, porque a TV também tinha os protocolos de segurança, não podia filmar a novela, não tinha nada e tudo. Então, ficou realmente só os streamings, o catálogo, né? O catálogo que eles tinham já... Eles tinham catálogo e eles tinham o que eles chamam de colchão, né? Que é tipo um... Já existia vários títulos que iam sair, então já estavam marcados... O colchão é assim, você guardou vários filmes e séries debaixo do colchão, aí rolou o problema e você levantou o colchão e tirou ali algumas... É, ele já tinha um... Cara, né? Daí saiu o Poço, o Round 6, várias coisas que já estavam lá prontas, né? Ó, ele continua aqui, a Lynch também repetiu a sua crítica a assistir filmes em telefones. Dizendo, eu sempre digo, as pessoas pensam que viram filme, mas se assistiram em um telefone e não viram nada, é triste. Eita, Lynch, criticou aí a turma que assiste filme no celular, hein? Se for uma série tipo She-Hulk, é bacana assistir no celular. Mas sabe o que é um... Eu acho que a gente perde, eu acho que a gente perde um pouco, principalmente de imersão, mas é tipo criticar a televisão, na época que saiu a televisão, os cinemas reclamaram muito da televisão, isso não é assistir filme, até... Eu tava vendo uma pessoa dizendo que quando mudou dos cinemas pra TV, eles obrigaram as pessoas que trabalhavam no cinema, não podiam trabalhar na TV, senão seriam expulsas pra sempre e tal. E, cara... Teve um pouco isso com os streamers, tá? Com a proibição dos filmes, não aparecerem de minha ação. A linguagem, queira ou não, o Lynch, grande Lynch, ela vai amedonando, cara. E você vê as pessoas amarradonas, principalmente nos transportes, que é um lugar onde a gente perde muito tempo, cara, da nossa vida, sabe? É indo de um lugar pro outro, com trânsito, com tudo mais. As pessoas, você vê que as pessoas agora, elas estão imersas ali, fugindo daquele mundo real da gritaria dentro do trem e, cara, estão ali dentro, então... Na época de Break Bad, da última temporada de Break Bad, se falava bastante, assim, meu Deus, quem assiste Break Bad no celular tá perdendo a maior experiência... Cara, às vezes é a única experiência que o cara tem, o pessoal esquece que o celular, ele trouxe uma acessibilidade muito grande pra diversas coisas, né? E, realmente, a falta de tempo é uma das paradas que as pessoas... Que mais impacta nas pessoas de não quererem consumir conteúdo, porque não tem tempo pra fazer as coisas. Ele não tem tempo de ir pro cinema, não tem tempo de ir pro teatro, não tem tempo de ir pro show, não tem tempo, não tem dinheiro, né? E aí, o celular, ele trouxe essa acessibilidade. Hoje em dia, é muito mais fácil você ver pessoas por aí com um aparelho celular conectado a um streaming, assistindo uma série legal que ela gosta e tendo acesso ao conteúdo. Acho que mais... É um comentário que soa mais elitista do que propriamente romântico da arte, sabe? Porque, cara, filme que é filme, ele funciona nas diversas formas que você assistir. Tem filme que, quando tá no cinema, ele realmente é maior. Quando a gente assiste em casa, a gente fala assim, hum, no cinema era melhor, né? Porque o cinema, ele engrandece tudo, né? Ele tem a melhor imagem, ele tem a melhor... Ele tem a parada da imersão, né? É, a imersão é... Conectado 100% ao todo. Mas é que tá, eu acho que a experiência da pessoa, ela independe do... E é bem pessoal, né? Do veículo. É bem pessoal isso. Eu acho que talvez, num filme mais artístico, em que a história não é tão importante, que o visual é muito importante e tal, talvez se perca. Se perca muita coisa você assistindo isso no celular e talvez seja até impossível de fazer... Olha, se eu tiver deitado na cama e eu colocar o celular assim, ó, é que nem eu tivesse no cinema, mano. É bem pertinho, ó. Com fone, já era. Com fone aqui, rapaz, tá pensando o quê, Clint? Ele continua aqui, ó. Reconhecendo que a TV não é ruim, ele... Obrigado, né? Obrigado, Clint. Sério mesmo, Clint? Que fez uma série de TV maior de... Ele acrescenta. Mas dizer adeus aos cinemas é uma parte mais difícil. A arte e a experimentação acabaram. Proprietários de cinemas continuam pelo amor ao cinema. Ainda há heróis lutando por isso. Que é um ponto importante. É foda, quando é um... É um gênio, como o David Lynch falando. Cada frase que ele dá, você consegue fazer uma... Uma tese, um estudo em cima do negócio. Faz um vídeo pra cada frase que o cara tá falando. Porque ele fala isso daqui, né? É uma parte difícil dar adeus ao cinema. Eu, sendo bem honesto contigo, Rogério. E com quem tá assistindo a gente aqui. Eu tenho ido bem menos ao cinema ultimamente. E muito é por falta de vontade mesmo, saca? Tipo assim, qual filme que eu acho que mereça ir pro cinema? Não é porque também, ah, eu sou o bichão e aí me convence aí, cumpade. Me faz ir pro cinema. Mas eu acho que o cinema, ele é um espetáculo. Pra mim, ele deixou de ser aquela... O entretenimento, o hobby costumeiro, assim. Que às vezes eu ia uma, duas vezes por semana. Pra dizer assim, cara, tem filme que eu posso ver em casa de boa. De boa mesmo. Tem uma TV grande. Você sentar no meu sofá com um som legal. E assistir aqui tranquilamente, sabe? Sem ter que me deslocar e tudo mais. O cinema, ele demanda... E culpa disso é... Eu já tava um pouco assim, mas a pandemia ajudou muito nisso. Sabe? Porque a gente só tinha isso. E aí você, querendo ou não, se acostuma. É, e quero ou não, existe uma grande... Quando você vai no cinema, existe uma grande demanda de você ter que... Tem a condução pra você ir. Se você vai de carro, você vai gastar combustível. Você vai gastar o estacionamento. Se você for de ônibus, você vai passar ali o perrengue. Vai ter que gastar no ônibus. Ainda vai ter um perrengue ali dentro do ônibus. Pra voltar sempre é problemático, né? Quando você tem que pedir um Uber. Ou, né, pegar um ônibus à noite. Existe o dinheiro do lanche que você vai gastar. Você vai no shopping, você vai na rua. Cara, não é simples o fato de ir ao cinema, né? E a gente... Só que a gente fazia até porque a gente sabia assim, Ah, putz, eu vou assistir esse filme porque ele vai demorar muito pra chegar e tudo mais. E vou assistindo depois na TV, não vai ser a mesma coisa e tal. Com o tempo a gente foi percebendo que assistir em casa também é bacana. Também é uma experiência. É a mesma experiência? Não é. Mas ela é tão bacana quanto eu vou gastar menos. Eu vou sair... Não vou sair da minha casa. Eu vou poder fazer minha pipoca. Eu vou poder parar pra ir no banheiro. Sabe? Então, eu não vou precisar me preocupar com pessoas falando no cinema, chutando minha cadeira. Então, assim, cara, é uma luta. E eu acho que o Kenneth Branagh, ele falou um... É esse negócio que ele falou que, tipo, os filmes hoje em dia, eles têm que ser algo diferente pra te levar no cinema, cara. E é real. Isso é real. O que ele falou ali, ó. A arte e a experimentação acabaram. O proprietário de cinema continua pelo amor ao cinema. É que existia uma imagem de que, antigamente, a gente tinha uma divisão boa, né? De filmes populares e filmes mais artísticos, filmes independentes, né? Tinha uma mistura boa, assim. Hoje a gente vê bastante filmes mainstream, né? Filmes blockbusters ocupando, basicamente, 95% dos cinemas ao redor do mundo. Isso é um crescente desde os anos 70, sei lá. É, desde lá de Tubarão, que ela era baixa, né? Os anos 70 teve uma grande subida dos filmes mais independentes pro cinema, né? E uma grande abertura. Daí vem Scorsese, Da Vida e outros grandes aí. Coppola, né? Todos eles vêm muito grandes, porque foi a era dos cineastas mesmo, né? Tinha acabado o Star System de atores e aí entrou de cineastas. Então, eles realmente conseguiam botar a experimentação e tal. Mas isso vem diminuindo dos anos 80 pra cá. Não tem como. Ele foi diminuindo. Foram diminuindo as salas e vindo os filmes grandes, né? Mas uma coisa que acho que ele tá deixando de ver é que é o seguinte. Por exemplo, essas produções pra TV, que antigamente eram feitas com dois centavos, né? Você falava que o filme era feito pra TV ou feito pra home video. Você sabia que era qualidade ruim. Sim, atores ruins. Pouco dinheiro e tudo mais. E isso tem mudado. Você tem essas minisséries de seis, quatro, seis, oito episódios. Uma qualidade absurda, trazendo os melhores atores, sabe? Trazendo os melhores cineastas, só que agora fazendo TV. Então, assim, não acabou, Lynch. Só mudou. Só mudou. Assim como te deram espaço pra fazer o teu Twin Peaks, a tua última temporada, na Netflix. E todo mundo sabia que não ia dar um absurdo, uma explosão de pessoas assistindo. É que antes, Rogério, você fazia um filme, você fazia um filme, esses filmes mais artísticos e tudo, e ele tinha uma garantia de que ele ia pro cinema, saca? É, não tem mais. Que ele ia passar nos cinemas e tudo. E hoje em dia, acho que essa crítica dele, ela é mesclada com a parada do streaming, porque o local onde esses filmes estão saindo mais é no streaming, sabe? Então, o que acontece? Você pega o Mubi da vida, e tem outros, tá? Tem outros. O Mubi é só um exemplo. Tem outros de arte. Tem o Belas Artes também, que tem um streaming também. Então, assim, existem alguns streamings específicos de filmes mais artísticos e tudo mais. Apesar de, ainda assim, existirem alguns desses filmes nos outros streamings, mas existem esses que são específicos pra isso. Os filmes passam em festivais, passam em poucas salas, que já era uma coisa que acontecia, que há muito tempo já vem acontecendo. É o que eu tô falando, desde os anos 80, vem diminuindo. E isso já passava em poucas salas. O que se falava mal, o que hoje se fala mal de Marvel e não sei o quê, nos anos 80 ali se falava de Star Wars, né? Do Spielberg, porque eles ocupavam muitas salas, né? O ET lá do Spielberg, que ocupava muitas salas. Mas olha só, Júlia, nos anos 90, nos anos 2000, 2010, você vem com uma diminuição absurda desses filmes em salas. Então, você já não consegue ver eles mais, é muito difícil e tal. Hoje você tá em streaming? Você consegue ver esses filmes, cara? Você consegue se falar do Mubi e assiste? Uma Netflix da vida, você lança, e ele sai em 198 países com um botão, ele aperta e tá lá com a legenda pra todos os países, dublado. Então, o alcance é muito maior, saca? Se você pensar. A forma que a pessoa assiste, isso independe. Ah, eu fiz esse filme pro cinema. Beleza, você quer que ele seja visto? Ou quer que ele seja visto só no cinema? É uma pergunta, né? É, aí você tá tornando o seu filme tão exclusivo. Isso. Que ninguém vai assistir. Mas é por isso que é muito normal a gente ver a galera de festival fazendo filme. A gente tem muitos festivais de cinema aqui no Brasil. Tem gente que faz filme pra festival. Só quer exibir no festival pra galera lá que é cineasta, os atores, tudo pra galera do meio, e guarda o filme no braço e vai-se embora, assim. Não quer colocar em stream nenhum e tudo. Até isso é bom de se pensar, né? Ele continua aqui, ó. Lynch também revelou que inicialmente recusou a oferta de Steven Spielberg pra fazer uma participação especial em The Fabians. como o cérebro diretor John Ford. Ele ia ser o John Ford, né? Por isso. Dizendo que recomendou o colega diretor Peter Bogdanovich. No entanto, ele disse que foi persuadido por sua atriz, Laura Dern. Ele não confirmou que havia pedido cheetos no set. O cara agora inventou que ele queria cheetos no set. Mas disse que se sentia confortável com o figurino que o filme havia proporcionado. Era praticamente o meu tipo de roupa. Gosto de calça de cintura alta. Porque ele faz a participação, né? No filme, né? O Lynch é muito louco, né? Porque ele é esse cara que parece ser uma pessoa difícil, né? Tipo, quando ele faz campanha pro Oscar, ele senta no meio da estrada, bota uma placa e fica lá sentado fazendo cara feia, sabe? Parece ser um cara super difícil. E ele tá aí também, né? Fazendo um filme do Spielberg. Cara, é muito doido esse. Eu acho muito divertido com essas coisas. É, e ele fechou dizendo que... Acrescentou que sua popular série de boletins meteorológicos do YouTube não voltaria depois da sua postagem final do dia 16 de dezembro do ano passado. Ele disse... Agora eu posso dormir mais pela manhã. Tive que levantar muito cedo para consultar o boletim meteorológico real. Em dois anos, não perdi um único. Que ele fazia o boletim meteorológico todo dia pela manhã. Mas tá aí, cara. David Lynch, né? Falando sobre cinema. Sobre a indústria. Mas é legal. Eu, mais do que chegar e falar, meu Deus, esse véio falando besteira e não sei o quê. Eu prefiro mais analisar, tipo, é um cara que tem uma vivência, tem um nome gigantesco na indústria, tem uma história, é um pensador, um estudioso do cinema. Quem somos nós aqui, né? Eu fico sempre com essa sensação assim de, caraca, estamos comentando. Ainda bem que ele tá dando entrevista. Porque tem galera que nem entrevista dá mais. Ele tá falando ainda os pensamentos dele. A gente viu o Romariz, ele viu a entrevista do Martin Scorsese conversando com o Leonardo DiCaprio, né? Caraca, mano. Tem a galera que não gosta do Martin Scorsese, porque ele falou as coisas da Marvel. Se você realmente... Eu prefiro muito... E aí você pode dizer, você tá passando pano, né? Se você esmiuçar o que é que ele tá falando, existe um sentido. Existe um sentido do que é que ele tá falando ali. Ele pode não ter sabido usar as melhores palavras, o contexto era errado, ele repetiu muito a parada, não sei o quê e tudo mais. Mas existe um sentido ali, um questionamento. E eu acho que é o que a gente pode tirar de nomes grandiosos assim, cara. Esses nomes assim, que são muito grandes do cinema, eu curto. Quando eles dão entrevista, eu curto, porque aí eu consigo, às vezes, aprender um pouco, ou até dizer assim, esse pensamento dele não é legal. E jamais desrespeitando a história e a trajetória deles, né? Acho muito bom, acho que é muito legal aí. Entrevistas boas, rendem coisas legais pra gente comentar. Aí, falamos sobre cinema, sobre David Lynch aí. Você acha aí que o cinema autoral está fadado a morrer? A ida ao cinema está fadado a morrer? Coloca nos comentários, obviamente, que a gente gosta de discutir muito esse assunto de indústria, de mercado. E quando tem alguma dessas entrevistas assim, a gente volta pra bater papo com você no futuro aí. Por isso, se inscreve no nosso canal e clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidades aqui, você vai ser notificado do seu celular aí. Olha, vídeo novo da rapadura e tudo mais, só clicando no sininho. Se o YouTube mandar pra você, que nem a garantia que ele vai mandar. Mas é isso, finalizamos. Nos encontramos na próxima, tchau.